E aí meus amigos, beleza? Aqui eu tô falando é o Gustavo do canal Acervo GameCol, mais uma gameplay de Aerotransmulator 2 Modbus. Galera, dessa vez trazendo pra vocês um mod novo aí, vocês já devem tá percebendo, o painel é diferente. Espero que vocês tenham percebido aí, o painel é diferente, beleza? Esse é o novo mod aí do Possato, beleza? Do Paradiso 1200 G7, não sei se pronuncia Facelift ou Facelift, não sei. Mas esse é o novo mod aí do último ônibus G7 1200 lançado pela Marco Polo, beleza? Tem gente que não vai perceber diferença nenhuma, mas são alguns detalhes aí, beleza? E mudou muita coisa em conforto lá na parte interna do ônibus. Olha só, diferente ali o farol, a parte traseira também tá diferente, tem uns LEDs nas laterais também. A noite fica bem bacana, tá bem bonitão. E vocês já estão vendo que eu tô com a pintura aí da 1001, beleza? A pedido do meu inscrito Pedro1211, beleza? Ele fez o pedido por ele tá fazendo uma viagem com a skin da 1001. Tá aí o nosso 1001. E atendendo também o meu inscrito Tayroni Gonçalves, que fez o pedido por ele tá fazendo uma viagem para Governador Valadares, beleza? Então vamos ver de onde a gente vai tá saindo, já sabendo que o nosso destino é Governador Valadares. Galera, tamo saindo aqui de Belo Horizonte, beleza? Já estamos aqui, ó, Belo Horizonte na garagenzinha. Vamos pegar essa estrada aqui, sinuosa, cheia de curvas. Passando aqui por essa cidadezinha. Vamos passar por duas cidades até chegar em Governador Valadares, beleza? Vai ser um pouquinho longo, mas vai ser bem bacana poder a gente aproveitar esse novo mod aí no Paradiso 1200 G7, beleza? Então vamos pra viagem, vamos curtir. Galera, é o seguinte, tem duas coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é o som do carro, que tá diferente, beleza? E eu ia viajar pela manhã, no caso ia sair agora, né, que são 6 horas, se não me engano, aqui no jogo. É, são 6 horas, 18 horas. Só que eu vou viajar na parte da noite, porque eu quero mostrar pra vocês a diferença do carro à noite, como é que ele tá. Ele tá todo iluminado, com os LEDs na traseira, LEDs na dianteira. Ele tá com LEDs na parte lateral do ônibus, tá muito bonito o carro à noite. Vou mostrar pra vocês primeiro o barulho do motor, vou tá ligando o carro aqui. Olha só, o barulho tá muito real, tá muito bonito. E a gente vai tá viajando, galera, na parte da noite, beleza? A gente vai tá saindo pra poder a gente curtir mais a parte dos LEDs aí, essa mudança que teve nesse carro aí, nesse novo mod lançado aí pelo Possato, beleza? Então vamos pra viagem noturna, vamos nessa. Onde não tem iluminação, onde é totalmente escuro. Dá pra vocês verem que os LEDs laterais, né? As luzes laterais, elas iluminam a estrada toda em volta do ônibus. É bem bacana mesmo, motivando isso. Olha só. Eu ia fazer a viagem pela manhã, mas como a gente quase não faz viagem à noite, eu decidi fazer essa viagem aqui noturna. Pra vocês estarem vendo aí como que funciona aí esse novo mod, beleza? Ele tá bem detalhado e ele tá todo refeito aí, se não me engano, ele tá... É... Ele tá com um novo tipo de textura. Então tá mais real ainda do que já era. E eu tô percebendo isso. Esse LED traseiro, cara, muito bonito. Olha só isso. Olha só isso. O barulho do motor também tá bonito demais. Quando a gente chega perto do nosso destino lá, eu coloco mais a parte da manhã. Se chegar lá e já tiver claro, beleza. Mas se não tiver claro, eu coloco pra poder ficar mais claro um pouco aí o clima. Pra poder a gente tá curtindo mais a pintura, beleza? A esquina, viu? Depois eu coloco a câmera interna pra poder vocês verem a diferença. O painel, a luz interior do ônibus, tá tudo bem diferente. Tá bem bonito. O painel, ó... A luz interior do ônibus, tá tudo bem diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pedro. Tchau. Eu tô tentando fazer uma simulação aqui bem bacana, eu acho que tá dando certo, eu acho que eu tô simulando direitinho, bem vindo a Itapetinga. Itapetinga, como é que eu li Itapetinga ali mano? Itapetinga. 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 E a 27. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.